A partir de hoje, as agências do Banrisul terão um horário diferenciado para atendimento exclusivo de seus clientes aposentados e pensionistas do INSS. A iniciativa é facilitar o pagamento dos benefícios em dias de maior circulação de clientes dos bancos. As agências do Banrisul passam a atender uma hora antes. O atendimento passará das 10 horas para as 9 e as agências que abrem às 11 horas abrirão às 10. A bike feita de bambu, o que leva a literatura para diferentes pontos de Porto Alegre, é a Bambu Cicloteca, uma bicicleta, uma biblioteca móvel que une criatividade e arte. A bicicleta circula em locais com um grande número de pessoas no segundo sábado de cada mês. A Bambu Cicloteca é um projeto coletivo entre o Cabaré do Verbo, Festival Literária e Arte Bike Bambu e tem o apoio do Cidade Baixa em alta. O Grupo Cultural também está aberto para que outras manifestações artísticas se unam nos locais das intervenções. O diferente é possível. As pessoas imaginam assim, que não é possível o transporte, não é viável o transporte só de bicicleta na cidade. Claro que é, hoje eu vim com essa bicicleta, puxando um baú com 200 livros dentro e eu fiquei preso no trânsito. Então imagina só, a minha velocidade média, apesar de super baixo, está mais alta que a dos carros. Na Bambu Cicloteca, os livros podem ser lidos no local, podem ser trocados e podem ser emprestados com o prazo de um mês para devolução. Janela sobre a palavra. Em Guarani, né significa palavra e também significa alma. Creio os índios guaranis que os que mentem a palavra ou dilapidam são traidores da alma. Como é que funciona a construção dessa bicicleta, Cláudio? Bom, são três sócios que fazem parte da Arte Bike Bambu, que é um ateliê que a gente constrói bicicletas. Em princípio a gente faz só a bicicleta em si, o quadro, a gente monta as peças e tal, mas a gente também aceita pedido de encomendas especiais. E nesse caso foi uma encomenda super especial, que a gente fez essa bicicleta que encaixa nesse reboque super grande, né, que tem um baú de livros. Mudas de árvores nativas para auxiliar no reflorestamento do Estado distribuídas gratuitamente. A iniciativa faz parte de um programa que reúne o Horto Florestal de Tramandaí e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Quem visita o Horto pode levar para casa até cinco mudas diferentes. São cerca de 56 espécies diferentes de mudas, que são distribuídas gratuitamente. Recuperar áreas degradadas é um dos principais objetivos por aqui. A pessoa tem um sítio, tem uma nascente de água descoberta de vegetação e ele pretende recuperar essa área. Ele faz um projetinho, apresenta para a gente, a gente faz uma vistoria, vê as espécies que predominam aquela região e dou as mudas para ele fazer a recuperação da sua propriedade. Localizado em uma área protegida de 45 hectares, o Horto Florestal é o único viveiro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Neste último ano, a distribuição de plantas teve uma redução de 30%. O motivo se dá pela falta de conhecimento da população sobre o plantio e com receio da legislação vigente. A gente conversando com as pessoas aqui, a gente sente que plantar muda nativa para eles é uma coisa complicada porque depois ele não pode cortar. A legislação é inérgica, ele deve plantar sim, mas com orientação técnica para que ele não tenha problema no futuro. Em meio a tantas mudas, existem aquelas que se adaptam bem ao litoral, como o araçá. A variedade de plantas é grande. Para se ter uma ideia, são mais de 60 mil cultivadas por ano. Quem quiser pegar mudas gratuitamente deve ir até o Horto Florestal, em Tramandaí. O Horto abre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã, às 11h30 e da 1h às 5h da tarde. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 3h da tarde até às 7h da noite. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho